Ô, Mike, Mike, eu tenho uma proposta irrecusável pra você. Você vai receber esse belo presente de Natal. Mas eu queria que você recebesse como uma surpresa. Por que você não nos deixa terminar aqui? Tire os dias de folga. Sério? Gostou da minha ideia? Você merece relaxar. Não precisa falar de novo. É sério? Você vai mesmo? Vai jogar golfe, tocar seu banjo. É isso aí. Tô indo. Ótimo. São dois presentes de Natal em um. Eu vou ganhar a casa na árvore e uma folga. Aproveite bastante. Te vejo daqui a uns dias, hein? Estamos trabalhando pra terminarmos a casa para a festa de Natal. Agora vamos colocar os toques finais que deixarão a casa mais sofisticada. O piso está colocado e estamos protegendo ele porque vamos usar um novo material. Gesso no compensado. Vocês nunca viram usarmos gesso em uma casa na árvore. Primeiro porque um drywall não é uma boa ideia em uma casa na árvore. Principalmente se você não tiver um local condicionado pra isso, pois o gesso vai apodrecer. Que bom que isso não é um drywall. A gente tá usando um compensado super fino. Isso porque é que o Mike escolheu pra casa dele. E pra falar a verdade é bem bonito, né? Lá vai você fazendo arte no gesso. Eu não resisti, Alex. Desculpe. Isso é tão divertido. Eu acho que você tá curtindo isso. Gesso! Gesso! Gesso, 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 gesso. Estamos colocando o lambril. E olha só pra isso. Esse é o material no qual estávamos trabalhando juntos há algum tempo e agora ele está na parede. Lembram daquela pilha? Que parecia lixo. Olha só como ficou. Depois de receber uma camada de tinta, podemos colocar a mobília como uns balcões de castanheira feitos sob medida. Bem-vindo à sua nova casa. E o fogão. O Grayson, amigo do Mike, fez uma coisa especial para a cozinha. Aqui nós temos a roda-banca que criamos, que é o perfil panorâmico de uma cadeia de montanhas local, que se chama New River. E ele vai ficar em todo o entorno da cozinha. A salamandra de ferro e os lustres estão sendo instalados. Olha só. Está lindo. Legal. O Alex está instalando o destaque do banheiro anexo. Segura aí. Uma casa na árvore não está completa sem um belo banheiro. Olha, essa é uma privada com compostagem elétrica. Ela vai fazer todo o trabalho sujo para você. Até mais tarde. É, funciona que é uma beleza. O Cínex está enrolado, hein? O Cínex, ei pessoal, bom trabalho. Para a reta final, vamos deixar as ferramentas de carpinteiro de lado e soltar o decorador que está dentro de nós. Eu sei que estamos todos cansados, mas temos que fazer isso. Vamos ser os decoradores dessa casa. Carpinteiros cuidando da decoração de interiores de uma casa natalina. Eu não quero nem ver como é que vai ficar. Vamos colocar pó de serra na árvore. Vamos tentar, né? Vai ser uma confusão, uma confusão danada. Eu tenho um monte de coisas legais. Enquanto vocês trabalhavam, eu recebia esse montão de gente. Você faz isso? Sim, na minha empresa Artisan Leaf. Temos uma bela mesa de folha de tabaco. Meu Deus, isso é lindo. Tapetes turcos. Esse é um tapete turco de 40 anos. Olá, Pete. Apesar do Natal ainda não ter chegado, temos a iluminação para completar o clima de festas. Ainda temos coisas para acabar e daí poderão nos fazer a entrega oficial para o barco. Será que ele vai desmaiar de tanta emoção? Sim. Ah, voltei a ser criança. Vamos fazer isso. Eu não vejo a hora de terminar. Vamos lá. Vamos, que sigam. Venham comigo. Queremos que o Mike sinta o espírito natalino. Para isso, estamos decorando a casa com o tema de Natal. Também estamos arrumando todos os utensílios necessários para uma casa. Cuidado. Cara, isso é muito legal. Temos chocolate quente? E lá no loft, a Mary Sleep nos ajudou de novo. Estamos mobiliando a varanda coberta. Toques finais, olha só isso. Nossa, acho que mandamos bem pra caramba. A gente vai decorar a árvore de Natal. Ela será o centro das atenções da casa. Colocamos guirlandas e animaizinhos decorativos em madeira. Isso foi muito divertido. Opa! Poder decorar o interior dessa casa na árvore foi uma delícia. Normalmente, a gente só levanta e entrega. Dessa vez, fornecemos até árvore de Natal e toda a decoração.